Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. Confira agora as principais notícias do Brasil e do Mundo na Lagoa TV. A assessoria de imprensa do Ministério dos Direitos Humanos informou nesta quinta-feira que a ministra Luiz Linda Valois vai desistir do pedido que fez ao governo para acumular o seu salário como desembargadora aposentada, o que lhe garantiria vencimento bruto de mais de R$ 61 mil. No documento de 207 páginas, Luiz Linda reclama que por causa do teto constitucional só pode ficar com mais de R$ 33 mil do total das rendas. Veja mais em correiodopovo.com. Um retrato preocupante do padrão de violência no país foi revelado nesta segunda-feira, por meio do 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Com base de indicadores de 2016, os dados mostram que mais de R$ 61 mil pessoas foram assassinadas de maneira violenta, o maior número já registrado pelo estudo em uma década. Veja mais em sul21.com. Mais de 30 presídios estão interditados no Rio Grande do Sul, conforme o levantamento da Superintendência dos Serviços Penitenciários. Em 29 casos, a interdição é parcial e em outros 13 é total. Conforme o órgão, todas as interdições ocorreram por decisões judiciais. Veja mais em g1.globo.com. O desaparecimento de uma menina foi registrado nesta quinta-feira na Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã. Eduarda da Silva Moreira sumiu quando estava no pátio da escola Vereador José Adão de Assis Barbosa, o CIEP, no bairro Ouro Verde. Veja mais em acústicafm.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.